É, rapaziada, sábado à noite, tomando um chazinho de abacaxi, ó, não sei se vai dar pra focar, enfim, um chazola de abacaxi, aquecendo a garganta pra falar de Atlético e falar de Bahia também, né, confronto nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, Atlético encontra uma das suas grandes rivalidades interestaduais e eu acho que é uma rivalidade interessante porque a maioria das rivalidades contra Grêmio, contra Flamengo, contra São Paulo, a gente é o clube que desafia basicamente, sabe, a gente é o clube que tá se metendo na posição que era deles e acaba desafiando esses clubes, o Bahia é diferente, o Bahia talvez seja o clube que tenha sido afetado na questão da autoestima pelo Atlético de maneira mais significativa, porque o Bahia era considerado o décimo terceiro clube do futebol brasileiro, o Bahia teve a questão da Sul-Americana de 2018 e o Atlético passou o carro no Bahia, deixou o Bahia pra trás, todo respeito ao Bahia, mas assim, os caras odeiam muito o Atlético, então eu acho que é um fator pro jogo, tá, eu acho que é um fator a ser levado em consideração como esse Bahia, que eu acho que tá até numa fase de crescimento na temporada, vai encarar o Atlético e como o Atlético vai encarar o jogo também, Atlético cai da Copa do Brasil, num confronto onde vai muito bem, na questão técnica contra o Flamengo, né, cria muitas oportunidades, finaliza bastante, e eu acho que esse jogo contra o Flamengo, ele de certa forma explica mais ou menos o que vem sendo a gestão Wesley Carvalho, né, porque qual o desafio de um time de futebol, na minha visão? O desafio de um time de futebol é vencer e convencer, só que o vencer, na maioria das vezes, tá na frente do convencer, o que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, os times, eles começam a vencer, e a partir daí, eles começam a jogar um futebol mais agradável, um futebol mais bonito, o Atlético, ele fez o caminho inverso, desde que o Wesley chegou, ele joga um futebol mais agradável, ele joga um futebol mais bonito, mas falta essa consistência nos resultados, e se a gente for parar pra pensar, é a sequência mais difícil que o Atlético teve na temporada, é uma sequência enfrentando duas vezes Flamengo, Fortaleza fora de casa, querendo ou não Palmeiras, sabe, Corinthians, jogo de Libertadores contra o Alianza, então, não é que os jogos estavam na mão do Atlético e o Atlético não conseguiu vencer, o Atlético, a partir de agora, eu acho que ele tem uma sequência muito possível no Campeonato Brasileiro, pega Bahia, pega Santos e Vasco sem torcida, pega Cuiabá, pega uns jogos que são capazes de botar o Atlético na parte de cima da tabela desse Campeonato Brasileiro, se o Atlético realmente conseguir comprovar esse favoritismo, mas é isso, tem que vencer, tem que transformar as boas atuações em resultado, e não necessariamente é fácil, tá, não necessariamente é fácil, porque é aquilo, os times, eles vêm enfrentar o Atlético com respeito muito grande, e eu acabei de ver Bragantino e Botafogo e eu tô pensando assim, né, como às vezes é uma questão de fase, às vezes a gente busca muita explicação, às vezes a gente busca muita tática, muitos culpados, mas no final é só uma questão de tática, sabe, como não só uma questão de tática, é só uma questão de fase, porque, por exemplo, eu acho que a maioria dos torcedores aqui, quando viu o gol do Palmeiras contra o São Paulo, o Palmeiras acabou eliminado, mas o gol do Piqueires, ele pensou, caralho, cara, o Atlético criou, 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 e não fez nenhum gol, o Palmeiras cruza errado e marca um gol no São Paulo, então acho que tem alguma coisa de fase, o Grêmio mesmo, no Campeonato Brasileiro, ele teve um momento de oscilação, aí ganha do Inter, ganha da gente, decola, o Botafogo, o Botafogo é um time que vem de uma primeira parte de temporada tenebrosa e consegue crescer no Campeonato Brasileiro, então acho que o Atlético, ele já joga bem, eu acho que esse é um grande mérito do Wesley, ele conseguiu fazer o Atlético jogar bem rápido, ele conseguiu fazer os jogadores assimilarem a ideia dele rápido, mas agora é transformar essas atuações em vitórias, eu acho que é mais fácil, sabe, eu acho que a gente conseguiu o mais difícil, mais rápido, agora é buscar essa parte mais fácil pra aí sim decolar na temporada, né, porque o Atlético sem Copa do Brasil, agora restam duas competições, o sonho da Libertadores e a realidade do Campeonato Brasileiro, elas separam muito bem esses dois pontos, né, Libertadores bem difícil, o chaveamento não foi o mais favorável pro Atlético ali, mesmo chaveamento que River, Inter, Flamengo, enfim, e o Campeonato Brasileiro é o que vai nos garantir na Libertadores na próxima temporada, e quem sabe, conforme o Atlético for se estabelecendo na competição, a gente não pode sonhar com algo a mais, não acho impossível, sabe, não acho impossível, mas pra isso tem que ganhar, tem que ganhar, e quando eu falo tem que ganhar parece algo muito simples, mas a gente tá falando de um campeonato muito equilibrado, onde você precisa ter muita concentração e muito controle dos detalhes, e eu acho que isso o Atlético peca às vezes, sabe, é um time que ele tem picos de desconcentração desde o Campeonato Paranaense com o Paulo Turro, eu falava isso, o grande problema do Atlético é que ele quando joga bem dentro do jogo, ele joga muito bem, mas quando ele desliga ele tem certa dificuldade pra conseguir manter o zero no gol, tá ligado, não tomar gol, pra conseguir afastar o adversário do gol, pra conseguir deixar o jogo morto, dificilmente o jogo do Atlético é morto, sabe, o jogo que o Atlético tá envolvido, ou o adversário tá atacando ele, ou o Atlético tá atacando, não tem aquele momento de pausa, de delay ali do jogo, onde pouca coisa acontece, e o Bahia acho que é um clube que ele se favorece quando esse jogo é muito intenso, quando esse jogo acontece muita coisa, então acho que o Atlético tem que tomar cuidado, mas eu tô confiante, bicho, eu tô confiante, por isso que eu trago essa ode aqui, sempre importante a gente bater nessa tecla, e eu tô acreditando na vitória amanhã, velho, acho que os caras vão querer dar uma resposta depois da eliminação, acho que assim, internamente todo mundo vem curtindo muito o trabalho do Wesley, ao ponto de lutar pra que esse trabalho ele tenha uma sequência, sabe, o próprio Fernandinho, ele elogiou bastante o trabalho do Wesley, acho que o trabalho do Wesley, ele vem realmente agradando os jogadores, porque os jogadores, durante muito tempo, ficaram condicionados a dar bico pro lado, né, um técnico que estimula eles jogarem, um técnico que estimula eles construírem, terem um jogo com bola, eu acho, eu acho muito importante, eu acho que os caras internamente também acham muito importante, sabe, então assim, QR Code na tela, te direciona diretamente ao site da KTO, e é aquele pedido de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, torcedor do Bahia, quem que se puder se inscrever no canal também, com certeza vai ter algum vendo, e aposte lá na vitóriazinha do Atlético, que eu acho que vai dar bom, sabe, seguimos falando sobre o jogo, agora falando especificamente sobre algumas peças do Atlético, Atlético, é, eu tô curioso pela escalação oficial, assim, eu sei que já saíram algumas prévias, mas eu tô curioso pra escalação, pra entender como o Atlético ele vai se comportar em relação à defesa, né, porque tem a questão do Zé Ivaldo, tem a questão do Pedro Henrique, Zé Ivaldo já com pré-contrato assinado, Pedro Henrique machucado e vai ficar fora por um bom tempo, será que a gente vai continuar com os três zagueiros, será que se o Esquivel entrar, ele vai fazer um papel ali de um zagueiro pelo lado esquerdo, será que a estrutura tática que vem dando certo quando o Atlético ataca num 3, 2, 4, 1, vai continuar? Então, acho que é um ponto de interrogação, acho que assim, minha opinião, tá, o Atlético deveria continuar com os três zagueiros, acho que é um esquema que distribui bem as peças, acho que dá liberdade pras peças certas pelos lados, por dentro. É, os zagueiros do Atlético vêm mostrando boa capacidade de construir, então, não sei, talvez pensar em Esquivel e o Thiago Heleno e Zé Ivaldo, não sei, não gostaria da entrada do Matheus Felipe, entendo que Thiago Heleno e Kaique Rocha lutam pela mesma vaga, vamos entender o que que o Wesley vai pensar. E pelos lados, a lateral direita é um problema crônico, não sei mais quem defender, em algum momento já defendi o Madson e me arrependi, agora defendo o Kelvin e me arrependo de certa forma também, depois do mole que ele dá ali no gol contra do Eric, então, vamos ver o que que vai acontecer. Na ala esquerda, eu gosto dos mecanismos Canob e Christian, e eu queria falar muito sobre o Christian, cara, porque agora a gente tá vendo os apeles chegar, a Vidal chegar e a torcida do Atlético gosta de fazer aquelas brincadeiras de escalação, né? Ah, não, a escalação do Atlético vai ser assim, assim, assado, e muita gente tira o Christian do time, eu não consigo, velho, sendo bem sincero, eu não consigo, acho que o Christian, em questão de características, talvez seja o jogador mais completo, com capacidade de atuar bem pelo centro, jogando bem ali na entrelinha, quando abre, vai muito bem também, é um cara muito assertivo, ele tem uma média de acertos em relação ao que ele costuma tentar muito alto, aí eu vejo um cara com capacidade de gol, de levar perigo, aquela finalização passou tão perto contra o Flamengo, é um dos caras que tem mais participação em gol na temporada do Atlético, sabe? Então, assim, sinto que o Atlético, ele ganha muito com o Christian em campo, o Atlético ganha muito com o Christian em campo e eu não gostaria de ver ele saindo do time titular, na verdade, que eu não gostaria mesmo de ver o Christian saindo do time titular. Então, assim, tentaria insistir nesses mecanismos, Canob e o... junto com o Christian pelo lado esquerdo ali, acho que dá muito certo. Acho que tem dois jogadores devendo nesse meio campo pra frente, que são Eric e Vitor Bueno, e o Eric nada pelo gol contra, a gente já vinha, não cobrando, mas assim, tentando entender porque o Eric, ele não vinha conseguindo ter mais consistência nas atuações, como ele já teve em algum momento da temporada e é normal esse tipo de oscilação, um cara que já foi muito bem em outros momentos, acho que vem dependendo muito do Fernandinho, acho que, assim, é isso, não tá vivendo o seu melhor momento, tá um momento embaixo, não tá competindo tanto, teve o azar do gol contra, mas é além disso, sabe? E eu acho que a gente tá vivendo um momento de crescimento do Gumura, tá? Não sei se eu tô defendendo o Gumura como titular do Atlético, mas é um ponto a ser levado em consideração. E o outro é o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno saiu muito questionado do jogo contra o Flamengo, um jogador que vem substituindo o Terence, podemos dizer assim, muito bem, mas é um cara que sabe que daqui a pouco o Zappelli vai chegar, acho que é um dos melhores meias do futebol brasileiro em 2023, não vou mentir pra vocês, mas eu acho que gerou uma desconfiança muito grande nesse jogo contra o Flamengo, o fato do Vitor Bueno não ter chamado mais a responsabilidade, aí fica aquilo, né? Quanto o Vitor Bueno pode ser capaz de desequilibrar a favor do Atlético, de ser um protagonista pro Atlético, apesar de eu achar que ele já vem sendo na temporada, tá? Não vou ser injusto com o Vitor Bueno a esse ponto, não. Até o Vitor Roque no ataque, que é sempre uma esperança de gol, não adianta. Vidal no banco, importante a gente lembrar do Vidal, deve ser opção, fez pouquíssimos treinos, pouquíssimas atividades, é um cara que chega pra dar uma encorpada legal no elenco do Atlético, um cara com mentalidade vencedora, um cara que acho que deixa o clima muito leve pelas redes sociais, dá pra ter esse termômetro em relação ao Vidal, e acho que é isso, rapaziada. Bahia é um time muito perigoso, vem, acho que no momento de crescimento, no momento de ganho de consistência na temporada, eu vi um pouco do jogo contra o Grêmio aqui, me dividindo entre o live e o jogo, fez um jogo muito bom. Ademir e Kaique sendo boas válvulas de escape, é um time que se sente mais confortável contra atacando do que propondo o jogo. Tem um jogador específico que eu gosto muito desde o Liverpool do Uruguai, que é o Acevedo, que é um primeiro volante de muita distribuição de jogo, muita competitividade. Tem o Tassiano, que é um cara que historicamente dá muito trabalho ao Atlético. Não sei se o Carl Lee vai pro jogo, que também vem fazendo o Campeonato Brasileiro muito bom. Então, assim, o Bahia tem suas fragilidades, principalmente defensivas, mas é um time chato, é um time que incomoda, é um time que tem boas referências técnicas ali, a gente tem que ficar ligado pra não perder pontos em casa. lembrando que lá por três e pouca a live começa pra gente fazer todo aquele nosso pré-jogo, toda aquela nossa resenha, eu conto com vocês. Tamo junto a noite, rapaziada. Forte abraço. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau.